Conversa com o meu povo, Tereza de Calcutá, falecida em 1997, uma figura portanto bem do nosso tempo, que marcou com seu testemunho, com seus gestos, suas poucas palavras, a igreja nesta época. A multidão de mais de 120 mil pessoas que estavam presentes na Praça de São Pedro, todos puderam ouvir a proclamação de Santa Tereza de Calcutá, quando o Papa inclusive disse que certamente nós continuaremos a chamá-la de Madre Tereza, pela maternidade especialmente com os mais pobres e sofredores, que ela expressou em sua vida. O mundo parou, ali havia uma quantidade muito grande de chefes de Estado, de autoridades do mundo inteiro, porque não só no meio dos católicos, mas também de não católicos ou cristãos ou não cristãos, essa figura marcou efetivamente a prática da caridade, do voluntariado. O Papa Francisco teve a boa ideia de oferecer Madre Tereza de Calcutá como o exemplo e também protetora, patrona do voluntariado, das pessoas que querem servir por causa da caridade, para fazer o bem às outras pessoas. Foi um dia de grande significação para a humanidade. É a primeira vez que uma santa, uma pessoa que ganhou um prêmio Nobel da Paz, é canonizada. Não é pouca coisa. A luz não é feita para ficar escondida, mas ser colocada no lugar bonito e assim ela possa iluminar a todos como Nosso Senhor ensina no Seu Evangelho. Eu quis trazer aqui um texto que encontrei escrito justamente pelo postulador da causa de beatificação e canonização de Madre Tereza de Calcutá. O Padre Brian Colón de Ecuch, que é membro da congregação masculina fundada por Madre Tereza de Calcutá. Há muitas coisas sobre Madre Tereza que poderiam ser reconhecidas como heróicas, como por exemplo, seu incansável serviço aos mais pobres, entre os pobres, o seu corajoso testemunho diante de milhões de pessoas, do que é viver o Evangelho. Coloco aqui algo que na época eu fiquei sabendo, quando havia uma conferência sobre população e queriam colocar o aborto como método oficial de controle da natalidade através da ONU. E a Madre Tereza foi chamada para falar naquela conferência lá no Cairo, no Egito. Ela falou pouquíssimos minutos, abriu a boca e disse apenas isso. Eu fiquei sabendo que várias pessoas estão querendo colocar o aborto como uma forma de controle da natalidade. Eu quero pedir a essas mães que estão grávidas do mundo inteiro, esperem os seus filhos nascerem e me entreguem esses filhos, que nós vamos cuidar deles. Todos podem imaginar a reação causada por essa palavra de Madre Tereza. É curioso que naquele momento os representantes dos países do mundo, inclusive do Brasil, estavam de acordo a que o aborto entrasse como método oficial contra a natalidade. Só o Vaticano e os países árabes, muçulmanos, é que eram contra. Essa palavra da Madre Tereza foi fundamental para que essa prática, essa norma não entrasse de uma forma oficial. Coragem, ousadia, firmeza. Mas o postulador da causa de canonização disse que existe uma coisa cerca da fundadora das missionárias da caridade que está acima de tudo, a sua experiência da escuridão espiritual, que descreveu como sentir-se totalmente abandonada por Deus durante muito tempo de sua vida. Este sacerdote disse que passar por essa escuridão e seguir em frente em seu trabalho em favor dos outros é algo muito heróico. Um dos primeiros passos para declarar que alguém é santo é determinar suas virtudes heróicas. Nesse sentido, o postulador disse que a vida inteira de Madre Tereza foi vivida heroicamente, algo que se pode comprovar pelos testemunhos. Nesse sentido, o aspecto mais heróico da vida e da vocação de Madre Tereza são os mais de 50 anos de escuridão e abandono que sentia depois de receber aquilo que ela denomina um novo chamado dentro do chamado, para sair das irmãs de Loreto e fundar as missionárias da caridade. Assim, embora fosse comum ver a religiosa albanesa sorrindo em sua carta ao seu diretor espiritual de 1957, a santa escreveu Amor, me dizem que Deus vive em mim e ainda continua a realidade da escuridão, frieza e vazio, tão grande que nada toca a minha alma. A Madre Tereza tinha rezado fervorosamente para compartilhar o sofrimento de Jesus e muitos, inclusive o seu diretor espiritual, acreditaram que seus sentimentos de rechaço e abandono eram reflexo da própria experiência de Cristo na solidão e no abandono da sua croce. Devido à profundidade e à duração do deserto espiritual de Madre Tereza, muitos a aclamaram como uma grande mística em relação ao tema da escuridão espiritual descrita pela teologia espiritual. O próprio sacerdote postulador disse que a Madre Tereza era uma grande mística, mas também muito concreta ao olhar a realidade. Assinalou que muitas pessoas acreditam que os santos estão em algum lugar nas nuvens místicas, mas isso não era verdade na Madre Tereza, que era espiritual e ao mesmo tempo atenta e ativa para servir ao próximo. Diz o sacerdote postulador que, quando a conheceu, a maior parte das qualidades que caracterizavam a Madre Tereza era esse sentido de ser verdadeira mãe, pois ser mãe era algo importante para ela e foi a única maneira através da qual foi chamada. Desse modo, quando a Madre Tereza foi escolhida pela primeira vez como superiora geral das missionárias da caridade, sua resposta imediata depois de ser parabenizada foi Este título não significa nada. Não, eu quero ser apenas uma mãe. A religiosa também pôs uma grande ênfase na ternura de Deus, recordando que a ternura era uma de suas palavras favoritas, inclusive mais do que a palavra misericórdia. Ela falaria mais acerca da ternura, do amor de Jesus e sua misericórdia, sua comiseração, sua presença, sua compaixão. Sendo assim, misericórdia era uma palavra em seu vocabulário, mas com a qualidade essencial de ternura. Que coisa linda! Até mesmo na escuridão, ela ainda tinha um sentido íntimo na ternura de Deus para conosco. Disse o sacerdote, que recitou uma oração que Madre Tereza costumava ensinar para que outros repetissem. Jesus, em meu coração, acredito na ternura do teu amor por mim. Eu te amo. Vou repetir esta oração da Madre Tereza para que você guarde. Jesus, em meu coração, acredito na ternura do teu amor por mim. Eu te amo. Querido irmão, querida irmã, é providencial o fato de que a canonização da religiosa aconteça durante o jubileu da misericórdia, pois a principal missão de Madre Tereza e das missionárias da caridade foi responder ao capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, que enumera as obras de misericórdia. Querido irmão, querida irmã, esse é o tesouro da vida da igreja. A igreja não tem tesouros materiais para oferecer. Tem o grande tesouro da experiência do seguimento de Jesus e da vivência da caridade. Querido irmão, querida irmã, permaneça conosco. Daqui a pouco estamos de volta para continuar a conversa com o meu povo. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Neste final de semana tivemos duas ordenações diaconais. Na sexta-feira eu ordenei o diácono Arilson, jesuíta, que trabalha na Capela de Lourdes e trabalha nas obras sociais dos padres jesuítas. Uma celebração bem preparada, muito bonita, com simplicidade e dignidade. Deus abençoe muito este novo diácono. No domingo, de manhã cedinho, eu ordenei diácono permanente, o senhor Benedito Otávio, na paróquia de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua. Preparou-se durante longos anos, fez um período de estágio e agora foi ordenado diácono para servir nesta paróquia de Nossa Senhora das Graças e em outras atividades que a arquidiocese chamar para ele fazer. Deus abençoe este novo diácono. Com ele nós temos hoje 152 diáconos permanentes em nossa arquidiocese de Belém. E agora vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram. Maria do Carmo Ferreira, aqui de Belém. Como o senhor avalia a realização do Congresso e a participação do povo de Deus? E depois ela nos dá os parabéns pela realização do Congresso, dizendo que foi tudo maravilhoso. Maria do Carmo, eu quero dizer que o Congresso foi realizado por todos nós. Nós realizamos juntos. Todos tiveram participação. Os bispos, os sacerdotes, religiosos, religiosas, nossas comissões de trabalho, o escritório central do Congresso eucarístico, todos tiveram grande importância. E cada pessoa contribuiu de alguma forma, começando da oração até chegar à ajuda material que cada pessoa deu aquilo que lhe era possível para nós chegarmos à realização deste 17º Congresso eucarístico nacional. Estamos quase acertando as últimas coisas. Dependemos apenas de uma verba que estava vinculada a alguns projetos do Congresso eucarístico nacional e que dependemos de instituições que se comprometeram conosco e que ainda não destinaram a verba que era para estes projetos, porque eles dependem exatamente deste envio das verbas destinadas exatamente aos projetos como nós enviamos a essas entidades. É a única coisa que ainda falta para nós acertarmos o Congresso eucarístico nacional do ponto de vista da administração, do ponto de vista econômico e financeiro. Mas o fruto espiritual é imenso, muito significativo e muito bonito. Nesta semana, nós levaremos ao Conselho Presbiteral da nossa Arquidiocese uma proposta que apareceu na reunião dos Vigais Episcopais na semana passada, de que, de agora para frente, levando às paróquias o ostensório e a custódia feita para o Congresso eucarístico nacional, possamos fazer um momento de adoração eucarística em cada uma das paróquias que se interessarem. Então, isso aqui será definido, conversado na reunião do Conselho Presbiteral da próxima quinta-feira e nós aguardamos depois o detalhamento para colocar à disposição do povo de Deus. Lucila Mendes, aqui de Belém. Por que alguns santos têm a sua canonização prolongada por anos e outros são canonizados muito mais rápido? Lucila, eu parto do exemplo de Madre Tereza de Calcutá. Dada a figura e o porte de Madre Tereza que foi canonizada no último domingo e ela faleceu há 19 anos, eu já lhes disse no programa que um ano antes dela morrer eu recebi uma carta escrita pela própria Madre Tereza. Então, são pessoas que são do nosso tempo, bem do nosso tempo. Por causa do porte de Madre Tereza, o Papa João Paulo II deu a permissão de que se começasse o processo de sua beatificação antes dos cinco anos previstos. A igreja pede pelo menos cinco anos para começar um processo de beatificação de alguém para verificar as virtudes heróicas, verificar milagres e daí por diante. A prudência da igreja pede isso. Nós só temos dois casos recentes, Madre Tereza de Calcutá e o próprio João Paulo II, cuja beatificação e canonização correram, foram muito rápidas efetivamente. Há situações em que às vezes a coleta de testemunhos, de provas, de tudo isso, é muito demorada. Às vezes faltam as fontes, os documentos. Então, eu sinto que existe um processo que é feito de beatificação, de canonização, que é muito importante, que vale a pena de ser feito. Agora, tudo depende de documentação, da história das pessoas, mas eu acho que depende muito mais da graça de Deus. Quando ele quer oferecer alguém como modelo, como exemplo e intercessão, ele o faz. Para Deus não existe tempo. Um dia é como mil anos e mil anos são como um dia. Júlia Coutinho. Durante o congresso tivemos a celebração em ritos que particularmente não conhecia. Por que a arquidiocese não realiza essas missas frequentemente? Em geral, é porque nós não temos aqui uma população significativa daqueles ritos. Agora, D. Edgar Bispo Maronita, que reside em São Paulo, já começou o contato conosco para que no futuro tenhamos uma paróquia maronita em nossa arquidiocese de Belém. Para atender aqueles que são descendentes de países de origem árabe e que vêm desses ritos. Existem muitas pessoas aqui que acabaram vivendo naquilo que é o chamado rito romano, que é o costume nosso de celebração, mas cuja origem estava ligada exatamente a esses ritos orientais. Por que um sacerdote de rito latino não pode celebrar a santa missa no rito melquita ou no rito maronita ou daí por diante os outros ritos? Precisa ser um sacerdote daquele rito, com aquela prática e com todas as exigências, todas as dificuldades que possam existir. Então, as pessoas precisam ser daquele rito. Então, nós estamos fazendo esforço para que no futuro exista, inclusive, um grupo e a oferta é do rito maronita, para que no futuro nós tenhamos uma paróquia maronita, então, com as celebrações próprias deste rito, que é um rito da Igreja Católica Apostólica Romana, mas com as práticas orientais da celebração litúrgica. Sérgio Casanova, aqui de Belém, o senhor acha possível a Igreja Católica aceitar a diaconisa? Aqueles estudos que estão sendo feitos agora a pedido do Papa Francisco, apontam para o fato de que na história, nos primeiros séculos, algumas situações em que pessoas foram chamadas de diaconisas, é praticamente certo que não eram pessoas que receberam, que recebiam o sacramento da ordem, mas que ganhavam este nome, mas sem o sacramento da ordem. Impressão minha, vamos ver o resultado destes estudos que o Papa pediu. Impressão minha, é que não vamos nessa direção de ordenar para o diaconato mulheres. Acho que não, mas vamos aguardar para verificar o resultado destes estudos que foram recomendados pelo Papa Francisco. Luísa Capistrano, aqui de Belém. Como conseguir as palestras dos simpósios do Congresso? Luísa, tem várias coisas que estão sendo feitas. Primeiro, a nossa Faculdade Católica de Belém está preparando a sua primeira revista de faculdade com todas as palestras do simpósio teológico e também as homilias proferidas durante o Congresso Eucarístico. Isso está em preparação, mas será uma forma de revista de universidade como atas do simpósio teológico. Estamos preparando também uma revista de divulgação com as fotografias, com o resumo das pregações e daí por diante. Terceira coisa, a Fundação Nazaré de Comunicação está preparando uma caixinha, box com quatro DVDs onde estarão as palestras dos quatro simpósios teológicos, ou dos simpósios teológicos, os seus quatro temas. Só que isso está sendo preparado tecnicamente, precisa fazer revisão, edição e tudo isso. Então aguarde um pouco, porque oportunamente os nossos meios de comunicação da arquidiocese divulgarão as formas de aquisição dessas palestras do simpósio teológico. Quero pedir a você, que em casa, mande as suas perguntas. As perguntas podem chegar até nós através do WhatsApp. Anote por favor aí o número do WhatsApp da Fundação Nazaré de Comunicação. Você pode mandar-me as perguntas que desejar. O número 9-8802-3444. Vou repetir. E a partir de hoje, depois esse número vai aparecer aí no seu vídeo para que você possa enviar as perguntas. Vou repetir. O número do WhatsApp para essas perguntas é 9-8802-3444. Dessa forma você pode mandar as suas perguntas à Fundação Nazaré de Comunicação, para que nós juntos procuremos as respostas às questões que você apresentar. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre. Amém. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto